Oscar Varsavis, que nasce em 1920, na cidade de Buenos Aires, filho de ucranianos emigrados, e após concluir seus estudos secundários, ingressa na Faculdade de Ciências Exatas da Universidade de Buenos Aires. Se forma em Química e inicia uma passagem pelos Laboratórios Philips, da empresa holandesa, nessa mesma cidade. O laboratório fecha e, a partir daí, Varsavis inicia sua carreira acadêmica e é no campo das matemáticas onde ele vai ganhar maior notoriedade. Ele se torna, nessa época, no início de sua carreira universitária, um dos maiores especialistas em modelos matemáticos para ciências sociais. A prática científica do Varsavis que faz com que ele, pouco a pouco, perceba os limites da produção da ciência e da tecnologia nos países subdesenvolvidos. Nos seus dois primeiros livros, o primeiro, de 1969, Ciência, Política e Cientificismo, e no seu segundo livro, Rumo a uma Política Científica Nacional, de 1972, ele vai fazer a crítica à noção de ciência universal, essa ciência que organiza a produção dos países subdesenvolvidos, mas que, na verdade, está atrelada aos interesses e às prioridades traçadas pelas potências dominantes pelos países centrais. Ele também critica a atitude que ele chama de cientificismo, ou seja, daquele pesquisador totalmente vinculado ao mercado acadêmico, à produtividade, despreocupado com a relação daquilo que produz com a sociedade onde está inserido. Em seus últimos trabalhos, particularmente no livro chamado Estilos Tecnológicos, Propostas para a Escolha de Tecnologias sobre a Racionalidade Socialista, o Varsavos que convoca os intelectuais e os cientistas latino-americanos a pensar sobre as necessidades da produção de ciência e tecnologia num país dependente, subdesenvolvido, com a finalidade de escolher métodos e elencar as prioridades para a construção de outra ordem social, de uma ordem socialista que implica uma técnica e uma ciência que estejam a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso é tão importante recuperar a obra de Oscar Varsavsky e retomar a vigência do seu pensamento na crítica à política científica e tecnológica e na construção de horizontes para a superação da nossa dependência.